Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com a nossa cobertura de God of War Ragnarok, mas dessa vez um conteúdo diferente no qual vocês ajudaram a construir e que teremos ainda mais que uma edição. Mas antes da gente falar sobre isso, que tal você já chegar até aquele botãozinho do like e mostrar quem manda aqui? Mano, sérião, mete aquela machadada gélida no botão pra fortalecer o nosso trabalho, tá? O like tá lá olhando pra você, tá te encarando, mano, vai lá, ajuda, manda a machadada, beleza? Se você ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo aqui também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Estamos fazendo muitos vídeos de God of War, então se você tá hypado pelo novo jogo da Santa Mônica, meu, aqui é o lugar certo pra você. Se achega, se inscreva, assine também, né, ou seja membro, caso você queira contribuir mensalmente com o canal. Mas o mais importante de tudo é que você esteja inscrito aqui com o sininho marcado, ativado. Com isso, você não vai perder nada dos conteúdos que nós postamos aqui, beleza? Bom, pessoal, como vocês já viram na thumbnail, ou mesmo aí no título do vídeo, né, hoje eu quero responder algumas perguntas que vocês me deixaram na aba comunidade. Agradeço cada um de vocês que contribuiu lá. Eu li todas e separei algumas pra fazer parte deste primeiro vídeo, tá? Mas logo a gente vai tá fazendo uma segunda parte, quem sabe uma terceira, porque, mano, realmente vocês colaboraram e teve muitas perguntas, né? Eu acho que dois, três vídeos ainda vai ser pouco, não sei, vamos ver, né? Obrigado, pessoal. A proposta é entender quais dúvidas vocês têm sobre o novo jogo e debater um pouco em cima disso e tal. Se eu puder responder, show, mas caso não, eu lanço a Braba aqui e a comunidade responde nos comentários pra nos ensinar. Galera, a primeira pergunta, ela foi do maninho Gabriel. Ele perguntou o seguinte, ó. Será que teremos algum tipo de mistura entre a mitologia grega e nórdica? Armas, inimigos, deuses, etc. Eu conheci o seu canal pelo Meia Lua e estou adorando. Conteúdo excelente. Valeu, Gabriel. Muito obrigado por participar. E obrigado, né, pelo apoio também. Os maninhos lá do canal Meia Lua, o Alanius, o Caio, são demais. Obrigado por mandar a galera pra cá. Sim, cara. Teremos aí essa salada de culturas em Ragnarok. E isso ficou bem claro quando a gente viu durante o trailer uma nova classe de inimigos por nome Stalker. Alguns, né, até comentaram que era Freya e tal, mas não, pessoal. Não é Freya, não, tá? O Stalker, ele é um centauro e centauros nós conhecemos, né, eles são conhecidos pela mitologia grega. Ou seja, por algum motivo, seja ele explicado ou não, nós teremos uma pitadinha da Grécia no jogo e a prova tá aí. Não se sabe se essa classe de inimigos vai ser recorrente como os Draugs, né, ou mais raros como os Trolls, né, durante a narrativa, mas vai tá lá. Sem contar que existem muitas teorias também sobre o motivo do Tyr ter em seu braço esquerdo aquelas tatuagens que remetem muito a glifos egípcios. É bem provável que durante a narrativa a gente veja um vislumbre, né, mesmo que pequeno, sobre o caminho que a franquia vai tomar depois que Kratos partir do norte. Já pensou se for Egito, né? Então, vamos ficar atentos. É bem possível também que outras coisas apareçam, né, que tragam aí a Grécia dentro do norte, mas por hora, de acordo com o trailer, né, presumo ser isso. O mestre André, do canal Distopia, mandou o seguinte, A vilã do jogo irá querer sabotar o Kratos, sabotá-lo em sua jornada, ou apenas tentará matá-lo? Cara, eu acredito que você esteja se referindo à Freya aqui, né? E sim, ela está tão emputecida com o Kratos por conta do Baldur, que vemos uma Freya totalmente amargurada, ferida e sedenta por vingança já no próprio trailer. Eu acho que, de início, ela vai atrapalhar o Kratos e o Atreus sim, mas sempre com o intuito de matar o carecão, saca? Obviamente, ela não vai conseguir, e isso vai se estender durante boa parte da trama, na minha cabeça, é assim que vai funcionar. Em determinado momento, eu acho que ela vai se ver obrigada a ajudar o Kratos. Não sei se contra o Thor, se numa luta contra o Odin, mas sim, ela não é amiga dos Aezir. Aliás, foi Odin quem lançou um feitiço sobre ela, impedindo a mulher de fazer N coisas. Ela era a rainha das Valkyrias, pra vocês terem uma ideia, e no primeiro jogo não passava de uma ermitã. É óbvio que ela é cabreiraça com Odin. Só nos resta saber se essa raiva vai ser ainda maior se comparada ao ódio que ela tem do Kratos por conta da morte do seu filho. Se levarmos em consideração o fato de que, na mitologia, Freya possui segredos de como atravessar as muralhas de Asgard, e que, de alguma forma, eu acredito que o Kratos vai precisar dessa informação, eu penso nela como uma inimiga temporária. Não sei se ela vai cair em si, se o Kratos é quem vai pedir ajuda, se o Mimir, se o Tyr é quem vai fazer uma ponte entre os dois pra reatar a confiança. Eu não sei mesmo, tá? Mas eu acho que no final do jogo, Freya vai terminar como aliada. Mas até que isso aconteça, né? Respondendo sua pergunta, André, sim. Tenho comigo que ela não tem, né? Com ela aí uma vontade de sabotar o Kratos, mas sim tirar a sua vida. O Guineford BR perguntou assim, Será que é possível que o Kratos entre mais fundo no passado e vá buscar a Blade of Olympus em algum momento, de não avançar... não entendi o que eu quis dizer aqui, mas tal, igual com as lâminas do God of War 2018? Ou até mesmo no final do jogo? Cara, vou ser bem franco com você, eu adoraria ver mais referências dos jogos clássicos em Ragnarok, tá? Eu posso tá bem louco, mas se eu não tiver... se eu não tiver enganado, em uma das trocentas entrevistas que o Eric William deu com o Barlog e tal, foi dito algo como muitas referências estarem presentes no jogo, de forma que os fãs de longa data vão adorar. Então assim, eu penso comigo que essas referências poderiam sim, de certa forma, ser alguns aparatos que o Kratos usou anteriormente, tá? Não digo a nível da Blade of Olympus, o que certamente, óbvio, né? Iria explodir a cabeça da galera, tal fato, mas eu acho que seriam coisas mais sutis, sabe? Coisas que você vai olhar e pensar, Nossa, era do jogo tal, quase que eu não vi, ou o Kratos usou isso aqui, quando ele blá blá blá, saca? Eu acho que a gente vai ter novas armas sim, mas com foco no norte. Eu acredito friamente que vamos usar o Mjolnir em algum momento, né? Quem sabe aí até a Gungnir, se ela aparecer, a famosa lança de Odin, mas eu concordo com você mil por cento, tá? Que em uma batalha contra Odin, por exemplo, se isso realmente acontecer, estar munido ali com a Blade of Olympus seria um plot violento. Sei lá, mano, Kratos, né, tendo uma visão do seu pai, igual ele teve da Atena em 2018, saca? Conversar com ele e acabar recebendo a arma, nossa, mano, seria tipo animal, né? Mas, eu realmente acho que no quesito de armas, nós vamos ver mais do que o norte tem a oferecer. Eu espero estar errado, tá? No livro, é dito em determinado momento que lá na casa do Kratos, né, naquele porãozinho dele lá, o sapãozinho, sei lá, existe uma certa caixa e que nós não vemos ela em momento algum no primeiro jogo. É um detalhe bem sutil, mas que não faz sentido eles terem citado isso no livro se não fosse nada, saca? Pode ser uma pista, né, nos indicando ter mais coisas lá e que a gente vá ver isso futuramente nos jogos, né? Já que no momento que ele cata as lâminas, né, ela não tava em caixa nenhuma. Então, essa caixa significa alguma outra coisa. Bom, mano, vamos esperar. Eu espero que eu esteja errado quanto achar que a gente só vá ver coisas nórdicas, né? Tomare que você esteja certo, viu, maninho? Charlene Play, eu acho que é isso, Charlene Play também deixou a sua pergunta. O que você não quer, né, não queria que acontecesse em God of War Ragnarok? Mano, a morte do Kratos. Existem N teorias de que o Kratos vai morrer há muitos anos, né, mas eu não acredito em nenhuma delas, como também, obviamente, é o que eu jamais gostaria que acontecesse. Ele passar o bastão em algum momento, mano, talvez, né, isso ok, né? Mas não agora, não no Ragnarok. Ainda há muito pra ser explorado do personagem nessa nova fase paizão, né, que ele tá passando aí. E não seria uma boa ideia, na minha visão, desperdiçarem já matando o cara no segundo jogo dessa nova fase dele, né? E outra, pra Atreus se tornar protagonista, muita coisa teria que acontecer ainda, tipo, pra galera pegar empatia suficiente no menino, tá ligado? Ah, cara, sei lá, existem até teorias de que o Atreus vai morrer no próximo jogo. Caso siga o lance do Zedas, tal, o Loki realmente morre no Ragnarok, e isso iria corroborar com o lance de que Kratos ainda tá amaldiçoado. Não importa o que o cara faça, o cara sempre se ferra, né? O cara não pode ter paz, e se o Atreus morrer, seria mais uma tragédia na lista das trocentas que o Kratos já vivenciou por conta da sua maldição. Sei lá, enfim, eu não quero que o Kratos morra. Se o Atreus morrer, eu acho que faz mais sentido, mas é isso. Pra finalizar, a pergunta do maninho artífice, que mandou o seguinte, o que você mais quer ver no novo God of War? Aqui é uma pergunta totalmente contrária da última, e bem fácil pra eu responder, aliás. Eu quero ver o início da saga egípcia. Sério, eu adoraria que em algum momento do jogo nós víssemos claramente que a próxima aventura da franquia seria, será, contra os deuses egípcios. Existem várias teorias, né? O Kratos, aliás, já passou por lá, outra hora, mas pode ser que o futuro de God of War não tenha nada a ver com o Egito, né? Assim como desde o lançamento a gente espera um Assassin's Creed Japão e nunca tivemos. Todavia, pra alegrar o meu coração, o que eu mais gostaria de ver no Ragnarok era, sim, uma confirmação de que os próximos jogos serão descendo a pancada nas múmias, tudo. Eu amo, sou, cara, sou fascinado, fissurado, tenho um monte de livro sobre a mitologia egípcia, né? Então, cara, seria um balde gigantesco de conteúdo aqui no canal. E eu adoraria explorar isso com vocês, misturando a lore de God of War, né? Mas não sei, vamos ver, é o que eu gostaria, né? Mas e você? O que você gostaria, mano? Se você quiser, nesse vídeo, pegue todas essas perguntas e responda a sua versão nos comentários. Vai ser muito interessante. Lembrando que esse não é o único vídeo. Nós faremos mais vídeos em relação a essas perguntas que vocês fizeram. Tem quase 50 perguntas lá e nós só fizemos 5 aqui. Então pode ter aí uma edição 2, 3, 4, 5, 6, 10, não sei, né? Se vocês gostaram, comentem aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. E eu vou tentar estar trazendo um vídeo com a pergunta de cada um, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, para participar de sorteios e conhecer os bastidores. Os links estão na descrição e fica o convite. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho